Chegou a hora de tornar seu pequeno negócio muito mais versátil e produtivo. Apresentamos a Ensacadeira B8L Botini. A escolha certa para quem busca a praticidade de poderem sacar linguiças e embutidos com muita facilidade, com a super capacidade de ensacar até 8 litros de massa. A Ensacadeira B8L Botini é ideal para tornar seu negócio mais completo, levando mais produtividade e qualidade. Feita de aço, carbono e ferro fundido, os materiais que garantem total resistência do produto. Você também pode escolher entre 3 espessuras diferentes e embutidos para garantir ainda mais variedade na hora de preparar as receitas. Além de fácil de montar e usar, a Ensacadeira B8L Botini também é muito simples de limpar, facilitando ainda mais sua vida. Se você busca preparar receitas com mais facilidade, esse é o produto ideal. Não perca mais tempo e garanta agora mais praticidade e versatilidade para seu negócio com a Ensacadeira B8L Botini. Botini, mudando sua vida para melhor.